Continuando, você vai abrir agora o seu livro didático em filosofia na página 14, onde diz assim Olhar de filósofo O filósofo Epicuro viveu na Grécia Antiga há mais ou menos 2.300 anos Para ele, a coisa mais importante do mundo era a felicidade Epicuro vivia cercado de amigos e dava muita importância a eles Observe a ilustração e descubra porque Epicuro considerava a amizade algo importante Olha ali ele falando, onde ele diz assim Sabe por que eu dou tanta importância à amizade? Ele fala aqui Porque ter amigos torna a nossa vida mais feliz E vocês? Vocês acham que ter amigos é importante? Converse aí com alguém da sua família E anote se sim ou não Porque ter amigos é tão importante ou não é importante para você Você vai anotar a sua resposta nessas linhas aqui Agora vamos aqui para a página 15 Onde diz assim Ziraldo é escritor e ilustrador de vários livros infantis no Brasil É também o criador de um personagem muito alegre O menino maluquinho Que vocês já ouviram falar, né? Leia a explicação que esse personagem dá a respeito do que significa ser amigo Ser amigo é fazer as pazes depois da briga boba É pedir desculpas, reconhecer nossos erros Respeitar as diferentes opiniões Perdoar quem gosta da gente E trocar declarações Dizer eu te amo do amigo Dizer que gosta do amigo É desejar ao nosso amigo Sempre o bem Mesmo que a ideia dele não seja igual a de mais ninguém Ok? Esse é o recado que o menino maluquinho dá Agora, converse aí com seus familiares Sobre o texto do Ziraldo Vocês concordam ou não com as explicações dele? E por quê? Se você concorda ou não Você vai anotar aqui nesse espaço abaixo E também o porquê Você concorda ou discorda Dessa explicação aqui Ok? Faça tudo com bastante atenção E então E aí E aí E aí Obrigado.